Sabe onde nossa equipe veio parar? Em Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília. Estamos na cidade que atrai turistas do Brasil e do mundo, curiosos, atrás dos cristais. O meio ambiente por inteiro que começa agora, conta a história da cidade, mostra como é feita a extração dos minerais, o garimpo, quais os impactos dessa atividade. Cristalina é destaque na produção de grãos. A temperatura do local ajuda e muito nessa atividade. Mas tem um fator que chama ainda mais a atenção e dá a Cristalina um toque especial. Sabe o quê? É a maior reserva de cristal de rocha do mundo. Motivo que fez ser conhecida, sabe como? Cidade mística. Cristalina fica no leste de Goiás, a quase 300 quilômetros de Goiânia. Ela é cheia de histórias, de tradição, quase centenária. As características são de cidade de interior. Aqui a prefeitura é conhecida como Palácio. E aí já viu, né? Logo virou ponto turístico. E isso não falta por aqui. A igreja São Sebastião no centro continua a mesma desde 1948. Tem também a Praia das Lages, que atrai milhares de turistas. Piscinas naturais em meio ao cerrado. Na fazenda Sucupira encontramos a pedra Chapéu de Sol, o nome já diz tudo. É um enorme bloco de granito em equilíbrio natural. São mais de 100 toneladas. Olhando assim, de perto, a sensação que a gente tem é que a qualquer momento a pedra vai escorregar da base. Mas a gente sabe que ela está desse jeitinho, nessa mesma posição, há muitos anos. Esse monumento histórico é um dos principais pontos turísticos aqui de Cristalina e considerado uma das sete maravilhas do estado de Goiás. Toda vez que eu venho aqui, né? Que sempre vem parentes meus aqui, sempre querem vir ver. Quem não conhece quer vir ver, né? Ah, é inexplicável. É inexplicável. Não tem uma palavra para definir literalmente o que aquela pedra é. É assim, é só absorvendo mesmo, pessoalmente, para ver que é muito perfeito. Tantas curiosidades, lugares incríveis e terras a serem exploradas. Logo na entrada da cidade, a estátua representa uma atividade milenar. Hoje não tão praticada, mas ainda é presente na localidade, o garimpo. Só quatro garimpos são registrados em Cristalina. Os outros funcionam sem autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão que controla a atividade. O trabalho é independente. Cada um faz suas regras. E aí surge a preocupação dos ambientalistas. A degradação das áreas exploradas, clandestinamente. Mesmo usando técnicas mais modernas, né? De motores e bombas, né? Para bombeamento de água. Mesmo assim, eles deixam, continua assim, a paisagem, ela continua assim, sendo muito degradada. Principalmente os recursos naturais, né? Na exploração, no tipo de exploração mineral, os impactos ambientais são muito fortes e nitidamente fortes. Principalmente no que se refere a impacto ambiental, a poluição do rio, né? Poluição dos rios. Restos de dejetos, né? De minerais, eles deixam disponíveis na paisagem. Os barulhos, né? Ruídos também são muito fortes, né? E também, principalmente, além dos impactos ambientais, a gente percebe também que os trabalhadores, ou seja, os mineradores, né? O trabalhador que trabalha em área de mineração, eles sofrem com o tempo com uma doença que é a silicose, né? Silicose pulmonar. Então, esse tipo de impacto ambiental, eles deixam assim, rastros muito fortes e são bem visíveis na paisagem. Primeiro, por causa do mercúrio que eles usam para fazer a ligação, né? Porque o mercúrio, ele se liqueifica e depois ele, para separar o mercúrio, né? Ele solta, libera o gás, o mercúrio depois ele libera o gás e esse gás é altamente tóxico. E o minerador, o trabalhador que trabalha em área de mineração, ele vai respirando esse gás e que daqui a algum tempo, alguns anos, ele vai ter os efeitos desse tipo de atividade. A atividade de garimpo, a extração realizada, é equiparada a uma atividade que causa impacto ambiental. Como toda atividade que causa impacto ambiental, em especial aquele impacto potencialmente considerado ao meio ambiente, todas essas atividades são atividades que dependem de um licenciamento do poder público para que possa exercer qualquer tipo dessa atividade. Então, é importante dizer o seguinte, não só atividade de mineração, como qualquer outra atividade que venha a causar impacto ambiental, precisa desse licenciamento, dessa licença ambiental para poder exercer tal função. O Estatuto do Garimpeiro determina a recuperação das áreas exploradas. Mas será que isso acontece mesmo? Para recuperar novamente, mesmo com os prados, processo de recuperação de área degradada, não consegue porque não vai ter solo para manter, para sustentar toda aquela vegetação, toda aquela fauna. Para trazer aquela fauna de novo à flora, vai ser muito difícil. Então, tem que dar um tempo para que aquela paisagem volte a se recuperar novamente. Mas, assim, é muito difícil, porque fica realmente, infelizmente, é uma paisagem de entristecer. Então, há uma obrigatoriedade decorrente do comando constitucional. Não existe facultatividade. Então, as entidades federativas, elas têm uma obrigatoriedade. No plano da mineração, a União tem a responsabilidade primária de exercer essas fiscalizações. É de atribuição da União essa fiscalização para verificar se a atividade de mineração está exercida nos termos da licença que foi concedida, ou se ela está sendo exercida fora dos termos de uma licença concedida, se o plano de recuperação ambiental está sendo implementado, executado, efetivado com sucesso. Então, há uma responsabilidade estatal para tanto. A exploração de recursos minerais no Brasil é uma atividade antiga. Existe desde o século XVIII. Em Cristalina, depois que acaba o processo de extração, tudo vai parar nas mãos dos lapidários. Tudo o que se explora do solo é considerado garimpo. Uma corrida em busca do ouro, cristais e outras pedras preciosas. O garimpeiro pode, sim, fazer a venda direto para o consumidor final, só que ele tem que cumprir o requisito de comprovar a titularidade de origem. O que seria isso? É comprovar de onde extraiu. Não é que ele tem que ser proprietário, mas ele tem que ser o titular daquela extração. E aí vai-se em relação às normas ambientais. Certo? Então, ele pode, só que ele tem que comprovar isso. Tem um título que é expedido por um órgão ambiental. Esse órgão ambiental delimita onde pode ser extraído o tamanho da área de extração. E esse título, que é praticamente um alvará, expedido ou pelo DNPM, ou geralmente pelo DNPM, esse título comprova que ele é titular daquela área, da extração naquela área, e que pode fazer a venda ao consumidor final diretamente. O garimpo no Brasil ganhou força no século XVIII, na exploração do ouro e diamantes em Minas Gerais. Hoje, de norte a sul do país, milhares de brasileiros se arriscam pelas terras. Os garimpeiros exercem atividade de várias formas. O garimpeiro, a gente tem a definição legal. Pela lei, pelo estatuto do garimpeiro, ele é a pessoa física que busca a exploração mineral. E, em decorrência disso, qualquer tipo de riqueza encontrada no subsolo. Pode ser areia, pode ser cristal, pode ser qualquer tipo de pedra, quartzo, dentre outras. A legislação estende a forma de trabalho do garimpeiro em várias situações. Existe o autônomo, como você disse, existe a cooperativa, certo? Mas também existe aquele garimpeiro que se organiza em economia familiar, de acordo com a legislação. E existe também o garimpeiro que é contratado e regulamentado por normas trabalhistas. A busca constante pelos minerais é patrocinada pelo Mercado das Pedras. É a lei da oferta e demanda. Você sabia que os minerais passam por várias etapas antes de serem confeccionados? O meio ambiente por inteiro mostra agora como é o lapidário, onde os cristais ganham valor. E quem conta tudo é o raimô, que trabalha na área há muitos anos. Tudo começa na identificação da pedra. É feita a análise da gema e extração da inclusão. Mas, peraí, o que significa isso? A transformação da gema em uma gema lapidada. A natureza tem a perfeição de fazer. A gente simplesmente faz aprimorar o brilho e a nitidez do cristal maravilhoso que nós temos em cristalina. A gente extrai a parte mais pura e límpida, nítida da pedra do cristal, porque sempre existe inclusão e não defeito. Porque a natureza não faz nada com defeito, e sim com inclusão. Próxima etapa, a formação da pedra. A gente dá a forma redonda, quadrada, oval, procurando sempre aproveitar o máximo na pedra, para não fazer desgaste de uma coisa que a natureza nos deu. E depois vem a parte do talhamento, ou seja, facetamento, que é por onde entra a luz, para refletir o brilho. Sou um homem realizado. Porque, além de fazer o que eu gosto, é uma coisa que eu trago de família. Tenho muito orgulho do meu trabalho. Bom, e depois de passar por todos os processos, esse aqui é o produto final. Bem diferente do que nós vimos no início da reportagem, não é verdade? E agora chegou a hora do Charles entrar em cena. É ele quem faz a montagem das peças. Vindo da lapidação, a gente acompanha a circunferência, as medidas do cristal, da pedra que veio lapidada. Daí, então, a gente consegue um processo... Daí a gente consegue, então, elaborar o processo de modelagem. São misturadas as ligas principais para fazer as soldas dos metais. E daí, depois de elaborar o molde, é feito o polimento e tal. E aí o processo final, que é o polimento, depois da joia montada, vamos dizer assim, em volta da pedra lapidada, da peça que chegou lapidada, o cristal. E aí fica o processo concluído. Veio já da geração dos meus avós, e daí com os meus tios e o meu pai. E daí, então, a gente está dando a continuidade desse segmento aí, para ficar já tudo em família e também ter isso como um trabalho familiar, que aprendemos a gostar dessa área de artesanato mineral. E daí, então, é por aí que a gente procura seguir mesmo. E daqui a pouco, o garimpo artesanal e a venda dos cristais. Então, saia daí! Você vai conhecer agora a história do seu Pedro e do seu Aguinaldo, pai e filho, moradores de cristalina, que conhecem bem o garimpo artesanal. Faça a chuva, faça sol, lá está seu Pedro. Nem mesmo o cansaço faz desistir de pegar no batente. Uma vida no garimpo, em busca de cristais. A experiência foi passada de pai para filho, ou melhor, de avô para neto, porque o Aguinaldo, filho do seu Pedro, também dá uma força. Ele representa a terceira geração da família. Os dois são unha e carne, braço direito mesmo, parceiros da vida e de profissão. São tantas coisas em comum que até a idade em que começaram a garimpar é a mesma, ainda pequenos, aos sete anos de idade. O garimpo é todo artesanal, nada de máquinas. Por isso demora. E, ah, se demora, viu? Seu Pedro diz que já passou três meses sem encontrar nenhum cristal. É o risco da profissão. Ele lembra que antigamente tudo era mais fácil. Explica que a área de garimpo diminuiu. Com o passar dos anos, foi perdendo espaço para a agricultura. Isso aqui já foi muito trabalhado. É muita sorte, é raridade você achar um talãozinho aqui para você tirar uma pedrinha. Antigamente era melhor, porque era tudo vídeo. Você pegava um lugar vídeo que nunca foi trabalhado. Aí você tirava reunido. E agora eu totalmente, agora mesmo aproveitando alguma coisa que ficou jogada fora. Explorar a terra requer força e olhar atento. Quando o cristal é encontrado, é tradição fazer isso mesmo. Passar a língua na terra e na pedra. Explique isso para a gente, seu Pedro. Hoje o garimpeiro, eu não uso isso mais não. Mas antigamente era muito raro um garimpeiro não tirar uma pedra, para ele não passar a mão e passar a língua. Para molhar, para ver dentro o que é que se é limpa, se tem defeito, se não tem. Então isso é uma coisa que era assim antigamente. E esse hábito o senhor carrega até hoje, né? Até hoje, até hoje. Desde menino, de pequeno, desde meu pai, a gente via como é que era. Então, era assim. Agora o Agnaldo entra em cena. É que os cristais vão direto para a loja dele. Nos fundos, o espaço é reservado para tratar o material, que passa por vários processos até a confecção. O cristal chega até nós. A gente pega e classifica esse cristal e faz a lapidação. E depois da lapidação, a gente confecciona as joias em prata e vende aí no Brasil inteiro. O brasileiro também gosta, mas as pessoas que vêm de outros países, China, Itália, também gostam muito de pedra. Eles se valorizam muito mais do que os brasileiros. Criatividade para atrair a clientela. Com os cristais se faz de tudo. Brincos, anéis, objetos de decoração ou até mesmo a pedra trabalhada como esta aí, que custa sabe quanto? 700 reais. Mas calma que tem preço mais em conta. Esta outra custa apenas 3 reais. A de trás, quando ganha foco, ganha preço também. Para levá-la é preciso desembolsar 6 mil reais. É uma vida, né? Assim, já estou vindo da terceira geração. Meu avô estava envolvido com as pedras, meu pai. E eu também. Assim, não fiz muita coisa na vida, mas pelo menos consegui criar minhas filhas. E estou tirando a minha sobrevivência até hoje das pedras. A nossa equipe foi até a casa do seu Germano, nascido e criado em Cristalina. Fomos conhecer a história do morador que, como ninguém, viu de perto o garimpo. Trabalhou na extração dos cristais. Seu Germano, o senhor foi garimpeiro. Foi uma atividade que o senhor começou ainda na infância, né? Na infância. O senhor tinha quantos anos? Aproximadamente 10 anos. Como é que foi? Como é que era esse dia garimpo? Aqui não se fazia outra coisa, a não ser garimpar, está entendendo? Às vezes, o camarada, é claro, mexia com uma loja, outro tinha uma fazenda, outro mexia com outra coisa. Mas no grosso mesmo, vamos dizer assim, no grosso mesmo, era garimpo. Então, a gente já nascia com aquilo, como se diz, com o ar do sangue. Entendeu? Ia para garimpo, garimpo perto, garimpava mesmo, dentro da rua mesmo, nos quintais. Nos quintais tinha cristal. Certo? Tinha cristal. Tinha cristal nos quintais. A gente tirava. O cristal vendia. Entendeu? E aqui surgiu um garimpo chamado Japobá. Em 63, deu milhões. Foi milhões. Não é papo furado, não. Milhões. A prova é tanto. Eu fumo dos que peguei menos. Não se assuste, não que é real. E depois surgiu o garimpo que eu vou ter oportunidade de mostrar para vocês. O sarilho. É cisterna. Vocês vão ter a oportunidade de ver. Vou mostrar a peça aqui. O do sarilho. Entendeu? Então, com lata e corda. Lata e corda. Um ficava lá no fundo, ia descendo, um ficava lá no fundo e outro puxando a terra. Quando chegava no cristal, é claro, começava a tirar cristal. Não é toda vez que chegava no cristal. Muitas vezes, o sujeito descia com uma cisterna e não tirava nada. Entendeu? Mas quando chegava no cristal, começava a tirar o cristal. Aí fazia túnel. 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 Não vou exagerar não, porque o sujeito pode falar quem está lá no sofá sentado, ouvindo a gente falar, o camarada está mentindo, né? Mas eu acredito que teve túnel mais de 10 metros, mas é, mexaria 10 metros. Chão adentro. Fazia o túnel. Fazia o túnel e ia tirando cristal. Hoje, seu germano é mais do que um morador. É um artesão. Um artista que utiliza os cristais nas esculturas. São peças que guardam histórias. Eu sou fã de Drummond. Drummond deixou a frase famosa. Tem uma pedra em meu caminho e meu caminho tem uma pedra. Eu digo, tem uma pedra em meu sapato e meu sapato tem uma pedra. Apesar de estar em meu sapato, essa pedra não me incomoda, não me faz mal. Não sei que pedra tem em seu caminho e meu sapato eu sei. Tem uma pedra de cristal. Seu germano, o senhor é uma pessoa preocupada com o meio ambiente? Sou. Nós temos que fazer uma parpa, gente, indiscutível, né? As pessoas têm que se preocupar mais? É indiscutível, né? Quando eu preocupo com a falta de chuva, né? Quando eu digo, cai chuva, cai, cai sem parar. É mandada por Deus para a terra molhar. Cai chuva, cai, cai sem parar. Cai nos lagos, cai nos rios, cai no mar. Cai chuva, cai, cai sem parar. Cai nas matas, cai nos campos, faça as pônicas brotarem. Cai chuva, cai, cai sem parar. Cai nos corações duros. Quem sabe apuros, aprendem a amar. O resultado da extração dos minerais está nas vitrines. São produtos que chamam a atenção pela cor, pela forma, pelo brilho. Um comércio que vale ouro. E se vale, basta a gente dar uma voltinha que é fácil perceber a força do comércio. Também pudera. E sabe qual a explicação para isso? Cristalina é o maior centro de comercialização de pedras do Brasil. Tem a maior reserva de cristal de rocha do mundo. E isso reflete diretamente no comércio. Grande parte das pedras é exportada. E aí ganha ainda mais valor. Cidade pequena de pouco mais de 50 mil habitantes, segundo o IBGE. Uma curiosidade. No comércio, em segmentos diferentes, uma coisa em comum. O nome? Cristal. Não poderia ser diferente, né? E já que o assunto é comércio, o carro-chefe daqui são as lojas de artesanato. Vou concordar com você, Daiane. Vale ouro mesmo. Mercado do Cristal. O que se vê aqui são pedras de tudo que é jeito. Puras ou trabalhadas. Vai a gosto do cliente. O local foi inaugurado há dois anos. E a parada obrigatória para quem passa por aqui são sete lojas que comercializam produtos de 64 profissionais da Associação dos Artesãos de Cristalina. O Mercado Cristal foi criado com o objetivo de estar dando o apoio aos artesanos. Cristalina é conhecida mundialmente por causa de seus cristais. E nós temos bastante artesanos, os lapidários, os orígios. O trabalho fantástico é feito. E esse trabalho ficava meio que escondido, pois os artesanos trabalhavam com suas residências. Então, um dos objetivos do Mercado Cristal foi estar tendo um espaço da Associação própria para estar divulgando e comercializando esses produtos. Que tipo de produto que a gente encontra? Então, aqui temos várias espécies de decoração, peças de joias. Então, o turista e a própria comunidade cristalina encontram aqui belíssimas peças de decoração e joias também. E o meio ambiente por inteiro sobre os cristais fica por aqui. Gostou? Você pode rever esse e outros programas no site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Você pode também sugerir um tema, escreva para a gente. Meio ambiente por inteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br A você, muito obrigada pela companhia. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. A gente tem um novo encontro marcado. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E na semana que vem, a gente tem um encontro marcado. E na semana que vem, a gente tem um encontro marcado. E na semana que vem, a gente tem um encontro marcado.